Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Jean Vito, seu melhor amigo. E hoje é um especial de 266 inscritos. Gente, muito obrigado. A gente conseguiu chegar nessa marca. Muito obrigado mesmo, gente. Muito mesmo. Também quero agradecer a todos os meus amigos que estão me divulgando. Muito obrigado, amigos. Já chegamos aos 266, depois vamos aos 270, depois aos 280, depois aos 290, depois aos 300. E também, gente, o vídeo vai ficar por aqui. Gente, dá like, se inscrevam-se, ative o sininho da notificação. E tchau, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Sejam meus bons. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.